Bora assistir aqui agora um vídeo do... Máquina de dublagens, que é uma dublagem do The Or Ones Out que se chama Noite da Rapaziada Parece ser um vídeo de Halloween e tudo mais, então bora ver esse vídeo juntos Então já deixa o like, se inscreve no canal quem ainda não foi inscrito E vocês aí da live, deixa o like na live também, pô, que isso ajuda E agora, vamos lá, deixa eu descer aqui, dá o like no vídeo dele E bora Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos Molto diferente Feliz Halloween, versão brasileira, Máquina de dublagens Boa, vambora Recanto Máquina Show Meus caros amigos, nós somos os arautos do caos Os lords da destruição Os cavaleiros do apocalipse Praga Fome Guerra Eu lhes mando esse convite honorável Para nos reunirmos novamente Para a milionésima anual Noite da Rapaziada Boa Ah, eu tenho tantas atividades planejadas pra esse ano, gente Vai ser de chutar o balde, gente Do balacobaco Já estamos cansados de suas reuniões sem sentido O quê? A gente acha que eles iriam destruir tudo Mas então vamos só se juntar pra uma festinha Você amoleceu Eu não amoleci Eu mato gente toda hora Vocês viram o que eu fiz com a rainha? Nossa Você diz aquela velha de 96 anos que você postegava pra matar aquela rainha? Sacanagem Eu já te falei, Fome Eu tava ocupado em 2012 Você sabe quanto tempo faz desde que a gente não comece um apocalipse? E quando foi a última vez que você fez algo notável? Eita Ai, atropelou o James Ai, meu Deus Só não Eu acho que eu acabei de matar o James Opa Você matou o James? Ele é o catalisador que segura a realidade no lugar Putz Ah, tá falando sério Matar ele vai destruir o mundo como conhecemos Ele é o criador de vocês, né? Apocalipse, baby Ok, parece que a noite da rapaziada tá de volta Te vejo pela noite, morte Caramba É melhor não ir pra trás Ah, não Vida, eu preciso de um favorzão, é uma emergência O Delice apodando as flui Sim, claro Qualquer coisa pela minha contraparte pessimista favorita Você pode trazer esse negócio aqui de volta do James Esse aí é o James? É o James O que aconteceu com ele? Trapelado Ah, eu já tava assim quando eu encontrei Bem, eu sei exatamente o que a gente precisa pra trazer ele de volta De volta do Reino dos Espíritos Tudo que a gente precisa é do ritual Oxi Ah, o ritual Que ritual Isso parece algo meio fora da sua área, não acha? Ué, por quê? O que tem de tão estranho sobre o ritual? O ritual Você tá fazendo isso parecer algo tipo super assustador Mas conhecendo você isso vai ter alguma coisa a ver com limões, não vai? Morte Restaurar a vida de alguém é muito mais difícil do que retirar O ritual Não é algo pra se levar na brincadeira O ritual O ritual Tá, beleza, ok O que a gente vai precisar pro ritual? Vem comigo Limão, quer ver? Muito bom, muito bom Meu Deus, o James caiu dentro da água, cara E ele levando o corpo do bicho ali Meu Deus Não Gente Meu Tem um defunto, tô destruído pela cidade Então, o que exatamente é o ritual? Relaxa Já tá quase acabando Quer um biscoitinho de limão? Ah, o ritual já tá rolando A morte com a florzinha, né, Gabi? Morte, são seus amigos Oi, e aí? Eu sou a vida Que irá dessa máscara de corvo? O que vocês estão fazendo de bom, hein? Nós vamos começar um apocalipse E soltar o caos total sobre a Terra Eita Eita Talvez a gente deva pegar um pouco mais leve, tá? Mas eu adorei o entusiasmo Ao invés disso aí Por que a gente não pinta a cara E fala sobre sentimentos? Ai, claro É a ideia deles mesmo É o que vem depois Fazer um piquenique igual um fracote? Qual é a morte? Você quer realmente ficar com esse palhaço? Oh, tadinho Não A vida é tão bonitinha E cadê o ritual? É, quer dizer Vocês são meus amigos de verdade Eu adoro quando a gente fica largado por aí Falando coisas maldosas Que às vezes são sobre mim Você que quis a noite da rapaziada Para começar o apocalipse, lembra? Mas ajuda o game streamer Então, nós não vamos mais precisar dele Nossa Que o apocalipse confesse Tadinho do James, cara Foi jogado no sol Nossa Os carros caíram O chão pegando fogo A Coca-Cola acabou Foda Aí é a arco-cadete do meu O balde Mas é claro, parceiro Não Não As flores tudo morrendo Eu não quero mais fazer isso Eu tô cancelando o apocalipse O X Aí vai dar treta É bom, é bom Melhor que eles trouxeram tudo Que passatempo com vocês E conhece a gente nova E tentar coisas novas Mas se eu estiver matando gente o tempo todo Eu não consigo fazer isso Ah, morte Eu amo fazer coisas idiotas com você também O ritual foi concluído Oxi Deu bom Tá tudo consertado? Mas e o James? O James não é uma pessoa, bobinho Ele é um youtuber Ele não é uma pessoa Ele é um youtuber Youtube nem é gente Fica de boa Sacanagem Sacanagem Jogar um videogame Boa Nice Bem melhor Bem melhor Exatamente Exatamente Eita Essa é a paz Prosperidade E a plenitude Ai, que bonitinho Meu Deus E o James lá mortaço Voltou Voltou Muito bom Muito bom Que vídeo legal, cara Tem mais coisa? Acabou Que vídeozinho maneiro Eu achei que ia ser, sei lá Talvez um vídeo do Theor Ones Out De contando alguma história De terror, sei lá Mas foi mó um vídeozinho deles Fazendo um ritual Legal, bonitinho, bonitinho Foi da hora Deatore De De Obrigado.